Ela é minha alegria E carnaval é fantasia e mural por sua festia Mas ela é minha alegria, ela é minha dor Ela é meu pensamento, ela é meu amor Mas ela é minha alegria, ela é minha dor Ela é meu pensamento, ela é meu amor Mas eu sei perder e sei ganhar E te esperarei até o outro carnaval chegar Parar de novo com ela e brincar Tentando novamente seu amor conquistar E se não der certo, novamente eu vou chorar E se não der certo, novamente eu vou chorar Chá, chá, chá Silêncio no Brooklyn Eu disse calma no Brooklyn Alegria do Caixa 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 Está até chovendo Mas é um bom sinal É um futuro rei pra combater o mal É um futuro rei pra combater o mal Hoje vai ter festa no Congá e vai que vai ter festa no Hermano Vaiarial na seven oh Já Gil dessesookie Alegria do Caixa Nosso príncipe de fã e na beijada Ele é o nosso futuro rei Agul, bal, bal, ui, ii Agul, bal, bal, ui, ii Agul, bal, ui, ii, ii Hoje vai ter festa no gongá Vai sambar o ala 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 A tamba está tocando O novo príncipe está nascendo Está até chufendo Mas é um bom sinal É o futuro rei Pra combater o mal É o futuro rei Pra combater o mal É o futuro rei É o futuro rei É o futuro rei É o futuro rei Off Amém! Eu sou da jovem samba A minha linha é de bamba O meu caso é ver, ver, ver Com todo mundo e com você também Na paz de Deus Quero trabalhar em paz, na paz de Deus Quero amar, amar em paz, na paz de Deus Quero sambar, sambar em paz Porque amanhã é outro dia E eu não sei se vai vir com uma alegria Mas se você gostar de mim, meu bem Vem pra jovem samba também Então na paz de Deus Quero trabalhar em paz, na paz de Deus Quero amar, amar em paz, na paz de Deus Quero sambar, sambar em paz Porque... Eu sou da jovem samba, a minha linha é de bamba Eu sou da jovem samba, a minha linha é de bamba Eu sou da jovem samba, a minha linha é de bamba Lá vem a rosa mais que nada Vem procurar o seu amor Coitadinha da rosa, iria sambar também Mas o seu amor foi sambar com outro alguém Lá vai a rosa mais que nada Vai-me muito triste a chorar Pois o seu amor não a levou para sambar Pois o seu amor levou para o seu lugar Lá vai a rosa, iria sambar também Mas o seu amor foi sambar com outro alguém Rosa mais que nada E com sozinha da gata coitada Lá vai a rosa mais que nada E com sozinha da gata coitada De coisa linda Ela está sempre a me chamar Ela não se cansa Ela está sempre a me ajudar E por qualquer coisa Ela não quer brigar Sabe mais da minha vida Bem melhor do que eu Ela é minha verdadeira amiga Ela é minha verdadeira Protegendo os sucessos meus Fica triste e doente Quando eu não estou nas paradas Faz até promessa E também vai na igreja rezar Pedindo adeus nosso senhor Que esteja sempre a me ajudar E dizendo para o mundo Que com orgulho é minha fã número um Muito obrigado minha fã adorada Pois você é minha verdadeira namorada Muito obrigado minha fã adorada Pois você é minha verdadeira namorada Menina, gata, augusta, menina, augusta, gata Menina, menina, menininha O que ela vai comprar eu não sei Mas se ela quisesse comprar o meu amor Eu lhe daria de graça Sobe, desce, desce, sobe, sobe, desce até cansar Depois vai pro Yara lanchar Contando os babados e tomando seu chá Como eu queria ser o gato do lugar Como eu queria ser o gato do lugar Mas eu, um pobre gatinho Que nunca tem vez Pois fico esperando o outro dia chegar Quem sabe a gatinha pra mim vai olhar Pois fico esperando o outro dia chegar Quem sabe a gatinha pra mim vai olhar E o pulo do gato eu vou lhe ensinar E o pulo do gato eu vou lhe ensinar Nasceu um pobre gatinho que nunca tem vez Pois fico esperando o outro dia chegar Quem sabe a gatinha pra mim vai olhar Pois fico esperando o outro dia chegar Quem sabe a gatinha pra mim vai olhar E o pulo do gato eu vou lhe ensinar E o pulo do gato eu vou lhe ensinar Menina, gata, augusta, menina, augusta, gata Uma canção tão pura, tão linda, tão bela Por ela e por toda a vida Pois ela é toda, ela é toda colorida Ela não é a coisa mais meiga Que Deus do mundo botou Mas que pena ela não ser o meu amor Pois só eu sei E ela não sabe que ela É minha namoradinha eterna Mas eu tenho fé Quando Deus ouvir minha canção Eu serei feliz por toda a vida Pois ela será minha eterna Toda colorida Eu serei feliz por toda a vida Pois ela será minha eterna Toda colorida Mas eu tenho fé Quando Deus ouvir minha canção Mas eu tenho fé Quando Deus ouvir minha canção Eu serei feliz por toda a vida Eu serei feliz por toda a vida Pois ela será minha eterna Toda colorida Eu serei feliz por toda a vida Pois ela será minha eterna Pois ela será minha eterna Pois a rosa é uma flor A flor é uma rosa E o menino não é ninguém Olha o menino Olha o menino Olha o menino Olha o menino A seis mil anos O homem vive feliz Fazendo guerra e agir A seis mil anos Deus perde o tempo Fazendo flores e estrelas A seis mil anos Deus perde o tempo Fazendo flores e estrelas Olha o menino, 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 eu sou um homem sincero porque nós se cresce vivo e livre Eu sou um homem sincero que quero morrer, nascer e viver livre Eu sou um homem sincero que quero morrer, nascer e viver, viver Olha o menino, olha o menino, olha o menino Deixa o menino ver cá Há seis mil anos um homem vive feliz, fazendo guerra e asneira Há seis mil anos um Deus perde tempo, fazendo flores e estrelas Há seis mil anos um Deus perde tempo, fazendo flores e estrelas Há seis mil anos um homem 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 Quanto mais te vejo, amor Mais eu quero ver você Quanto mais te vejo, amor Mais eu quero ver você A chuva grossa da meia-noite Chove, chove sem parar Esperando você passar para lhe ver Quanto mais te vejo, amor Mais eu quero ver você Quanto mais te vejo, amor Mais eu quero ver você Este sonho que é tão pequeno Um dia vai crescer Quando no céu a não brilhar Vou dizer que eu te amo Quando você passar Assim eu vou catar Quanto mais te vejo, amor Mais eu quero ver você Quanto mais te vejo, amor Mais eu quero ver você La 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 Eu vou andando sem saber aonde ir Andando eu vou Eu vou andando sem saber Até encontrar o meu amor Que foi-se embora sem dizer adeus Que jurou pra mim ser só meu Amor, meu amor Volta pra mim, não posso mais Não quero viver assim Sem o meu céu, sem a minha luz Sem o meu sol, sem você Que é toda razão do meu viver Meu amor Eu vou andando sem saber aonde ir Andando eu vou Eu vou andando sem saber Até encontrar o meu amor Que foi-se embora sem dizer adeus Que jurou pra mim ser só meu Amor, meu amor Volta pra mim, não posso mais Não quero viver assim Sem o meu céu, sem a minha luz Sem o meu sol Sem o meu amor Sem o meu amor Amor, 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 meu amor Não fala nada Pois eu amo e adoro a minha alegria Pois a minha alegria é você, meu amor Tudo certinha, tão original Beleza e voz coloquial Quem falou de mim na madrugada Quem falou de mim e não fala nada Meu azul, meu azul, meu azul, meu azul Meu azul, meu azul, meu azul, meu azul Meu azul, meu azul, meu azul, meu azul Se manda, vai-se embora Eu não quero mais você Eu não quero mais chorar Eu não quero mais sofrer Pois quem manda você vacilar Fiz um barco, meu amor Pois quem manda você vacilar Fiz um barco, meu amor Vai-se embora, tudo acabou Ficou só o estudo, pois a promissão Se manda, vai-se embora Se manda, vai-se embora Eu não quero mais você Eu não quero mais chorar Eu não quero mais sofrer Eu sei que você vai querer voltar Sabendo que eu sou muito sentimental Eu sei que você vai querer voltar Sabendo que eu sou muito sentimental Eu me posso aceitar Mas eu não perdoa, você terá Se mandar, vai-se embora, se mandar, vai-se embora Eu não quero mais você, eu não quero mais chorar Eu não quero mais sofrer Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa, pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Pois quem mandou você vacilar, desombar do meu amor Pois quem mandou você vacilar Fiz honrado, meu amor Vai-se embora, fica cabelo Ficou só o espinho, pois a promissou Se manda, vai-se embora Se manda, vai-se embora Eu não quero mais você Eu não quero mais chorar Eu não quero mais você Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Pois você que você vai querer voltar Pois você que você vai querer voltar Fazendo que eu sou muito sentimental Eu lhe posso aceitar Mas eu me perdoe que você queira Se manda, vai-se embora Se nesse no brute Soube, desaparece Sai da minha frente Não quero amar você não, viu É isso mesmo Eu vou deixar cair, botar um tombo Se manda, bate embora